Um condenado por assassinato desapareceu do fórum antes de ouvir a sentença. O caso aconteceu em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Aurelito Borges Santiago é acusado de matar o estudante Rodrigo Bonilha em 2008. Bonilha foi atingido por um tiro nas costas, em frente a um salão de festas. Três dias depois do crime, o vigia se apresentou à polícia, confessou o crime e respondeu ao processo em liberdade. Ontem, depois de um recesso de meia hora, o réu simplesmente não apareceu para ouvir a decisão dos jurados. Santiago foi condenado a 21 anos de prisão e agora é considerado foragido. Policiais militares foram agredidos por homens desarmados na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro. Segundo a polícia, a ação é uma estratégia do tráfico de drogas para dificultar o trabalho policial. Imagens das câmeras de monitoramento da UPP da Rocinha e da viatura policial mostram o momento em que policiais militares que acabavam de apreender uma mochila com armas e drogas são cercados por uma dezena de homens. Um atira um tijolo no veículo, outro quebra o vidro com uma pá. Um policial foi agredido, mas não reagiu. A polícia já identificou quatro envolvidos. Embora esse caso tenha ocorrido em dezembro, só foi revelado agora.